Olá queridos, tudo bem? Meu nome é Edicleia, sou professora de matemática. Hoje nós vamos para mais uma aula. Nós vamos falar hoje sobre a área de um círculo, comprimento da circunferência de um círculo. Vamos lá comigo? Comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é bastante parecido com a ideia de perímetro de um polígono. Sabemos que um círculo não possui lados, então em vez de falarmos perímetro da circunferência, calculamos o comprimento dela. No entanto, ainda existem alguns autores que chamam o comprimento da circunferência de perímetro da circunferência. Para calcular o valor do comprimento da circunferência, utilizamos a fórmula C igual a 2πr, em que r é o raio do círculo e π, esse sinalzinho aí, nós lemos π. É uma constante representada por esse símbolo por ser uma dízima periódica. Nós temos a circunferência, o raio ali, e a fórmula da circunferência que é igual a 2πr. O que é comprimento da circunferência? Para compreender o que é comprimento da circunferência, é importante lembrar a diferença entre círculo e circunferência. O círculo é a região formada por todos os pontos que estão a uma distância menor ou igual ao do raio do círculo. A circunferência é o conjunto de pontos que estão a uma distância r do centro, ou seja, é o contorno do círculo. Nós temos dois exemplos aqui. Circunferência e círculo, respectivamente. Entendendo o que é a circunferência, é importante ressaltar que não existe comprimento do círculo, mas sim comprimento da circunferência, que nada mais é que o comprimento do contorno do círculo. Exemplos de circunferência e círculo. Circunferência. Nós temos a roda da bicicleta, nós temos a aliança, o bambolê. Do círculo. Nós temos uma pizza, uma moeda, um relógio. Nós temos aí exemplos diferentes do que é uma circunferência e o que é o círculo. Muitas vezes, para calcular o valor do comprimento da circunferência, utilizamos uma aproximação para a constante π, sendo comum considerá-la igual a 3,4 ou 3,1 ou até mesmo 3. Resumo sobre o comprimento da circunferência. A circunferência é o contorno de um círculo. O comprimento da circunferência é análogo ao perímetro de um polígono. Para calcular o comprimento da circunferência, utilizamos a fórmula C igual 2πr. A constante π é uma dízima não periódica em que π é igual a 3,14, 15, 92, 65, etc. Fórmula. Cálculo da área do círculo. Para calcular a área do círculo, devemos utilizar a seguinte fórmula. A igual πr². Onde π é a constante, que nós damos o valor de 3,14, r é o raio. Fique atento. Lembre-se que o raio corresponde à distância entre o centro e a extremidade do círculo. Já o diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro do círculo, dividindo-o em duas metades iguais. Dito isso, o diâmetro equivale duas vezes o raio, ou seja, o diâmetro é 2r. Exemplos. Determine quantos metros quadrados de gramas são necessários para preencher uma praça circular com raio de 20 metros. Nós temos a fórmula aí para calcularmos a área, que é igual a πr². A área é igual a π, que nós damos o valor de 3,14, vezes o raio, que é 20². A área é igual a 3,14, vezes, nós resolvemos primeiro ali a potenciação, 20², 20² é igual a 400. Então, 3,14 vezes 400, a área é 1.256 metros quadrados. Serão necessários 1.256 metros quadrados de grama. Exemplo 2. Determine a área da região em destaque apresentada pela figura a seguir. Considere que a região maior possui raio de 10 metros e a região menor raio de 3 metros. Nós temos aqui uma figura. Área da região com raio de 10 metros. Nós temos, vamos calcular a área, que é igual a πr². Então, a área vai ser igual a 3,14, vezes 10², o raio é 10. Nós resolvemos primeiro aí o 10², a potenciação. Então, a área é igual a 3,14, vezes 10², que é 100. Então, a área é igual a 314 metros quadrados. Área da região com raio de 3 metros. Vamos pela fórmula, a igual a πr². Então, a área é igual a 3,14, vezes 3². 3² é igual a 9. Então, a área é igual a 3,14, vezes 9, que é igual a 28,26 metros quadrados. Área da região em destaque, que é o que nós queremos saber, vai ser igual a área com raio de 10 metros, menos a área com raio de 3 metros. Então, nós temos a área igual a 314, menos 28,6, logo, a área que nós queremos saber é igual a 285,74 metros quadrados. Área da coroa do círculo. A área da coroa do círculo pode ser calculada através da diferença entre as áreas totais, isto é, a área do círculo maior menos a área do círculo menor, que foi o que nós fizemos no exemplo anterior. Quando duas ou mais circunferências possuem o mesmo centro, são denominadas concêntricas. Nesse caso, elas podem ter raios de tamanhos diferentes. Observe. Nós temos aqui duas figuras com raio de tamanho diferente. Ao unirmos duas circunferências de mesmo centro, com raios R, R maior e R menor, considerando que o R maiúsculo ali é maior que o R minúsculo. Temos que a diferença entre as áreas é denominada coroa circular. Observe. A área da coroa circular representada pode ser calculada através da diferença entre as áreas totais das duas circunferências, isto é, a área do círculo maior menos a área do círculo menor. A área da coroa é igual à área do círculo maior menos a área do círculo menor. A área da coroa é igual a pi vezes o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Observação. Os resultados podem ser dados em função de pi. Caso seja necessário, substitua pi por seu valor aproximado 3,14. Exemplo 1. Determine a área da coroa circular da figura a seguir considerando o raio da circunferência maior ou igual a 10 metros e o raio da circunferência menor igual a 8 metros. Nós temos aqui a figura e vamos calcular agora a coroa circular. Nós temos que a área é igual a pi que multiplica o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. O raio maior nós sabemos que é 10 metros e o raio menor é 8 metros. Então nós teremos a área é igual a pi vezes 10 ao quadrado menos 8 ao quadrado. A área é igual a pi que multiplica 100 menos 64. 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64. Então a área é igual a pi vezes 36. 100 menos 64, 36. Então a área é igual a 36 pi metros ao quadrado. Ou a área é igual a 36 vezes 3,14 que é o valor de pi que nós damos. Que é igual a 113,04 metros quadrados. Exemplo 2. Um cavalo está amarrado em uma árvore através de uma corda de 20 metros de comprimento. A área total da pastagem possui raio de 50 metros de comprimento. Considerando a área de pastagem máxima do cavalo, determine a área não utilizada na alimentação do cavalo. Nós temos aqui a figura onde o cavalo está amarrado. Nós temos a área que é igual a pi vezes o raio maior que é de 50 metros ao quadrado menos o raio menor que é 20 metros ao quadrado. Então a área vai ser igual a pi que vai multiplicar 50 ao quadrado é igual a 2500 menos o 20 ao quadrado que é igual a 400. Logo, a área é igual a pi que multiplica 2.500 menos o 400 que é igual a 2100. Logo, a área é igual a pi vezes 2100, ou seja, a área é igual a 2100 pi metros ao quadrado. Ou, a área é igual a 2100 vezes 3,14 que é o valor que damos para pi. Então a área é igual a 6594 centímetros quadrados. Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aprendido bastante. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri